Na Expofeira de Pelotas, mais de 35 famílias comercializaram seus produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar. Esse foi o quinto ano do espaço, que é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Embrapa Clima Temperado, Emater e Sebrae. Na 91ª Expofeira de Pelotas, o lançamento oficial do Espaço da Agricultura Familiar aconteceu durante o 1º Seminário de Intercooperação, Mercados e Gestão, que contou com a presença de autoridades, representantes de 18 cooperativas da região e mais de 100 cooperados da agricultura familiar. Com mais de 20 estandes e uma grande variedade de produtos, o espaço chama a atenção de quem frequenta o evento. Mas não é só isso que faz o Pavilhão Especial. Ele reúne o trabalho de diversas cooperativas do Estado, que apresentam produtos de excelente qualidade e representam a força e a importância da união na agricultura familiar. O Cooperativismo, ele proporciona uma capacidade de organização para vender o produto em escala, conseguindo assim maiores preços para o seu produto. Também oportuniza a questão da compra de produtos em maior escala, baixando o preço do produto quando comprado, pela quantidade que se compra. Então, logicamente, tem mais rentabilidade no bolso do associado. Se tem mais rentabilidade no bolso associado, a família vive melhor no meio rural, proporciona aos filhos participarem da atividade, ele volta da cidade para o interior, então tem a sucessão rural e, logicamente, a proporção de uma família bem instalada no interior com rentabilidade proporciona a compra dos produtos no município onde ela vive, a cadeia produtiva curta que a cooperativa proporciona. É um trabalho que a Emater e a Embrapa têm trabalhado muito junto, o SEBRAE também, a SDR, divulgando tanto a parte das tecnologias produzidas pela Embrapa, que são produzidas e divulgadas pela extensão rural. E aqui é um momento em que a gente consolida, então, todo esse trabalho que vem sendo feito todo ano. As cooperativas e agroindústrias que estão aqui, elas já são trabalhadas durante o ano inteiro. Esse é um momento em que a gente traz essas pessoas para o convívio com o consumidor, onde eles têm a troca daquilo que eles produzem e conseguem colocar no mercado. Cerca de 10 cooperativas da região comercializaram seus produtos na feira. E para os cooperados, a ocasião foi uma importante oportunidade para o trabalho que desenvolvem. A cooperativa dos produtores agrícolas do Monte Bonito, mais conhecida como a Copambe, então, a gente está com 61 famílias associadas hoje. A gente produz toda a parte, hortifruti grangeiros e natura. Trabalhamos com produtos minimamente processados e também produtos congelados. A gente acha que o espaço aqui é muito bom, porque além do produtor mostrar o produto que é produzido, ele consegue comercializar direto ao consumidor. É muito válido a ideia de fazer esse galpão de agricultura familiar, que já vem crescendo há vários anos, tem sido feito, mas a cada ano que passa, é visitado com bem maior frequência do que os anos anteriores. A cooperativa Sul Leite está na ativa, trabalhando há 20 anos, já faz parte dessa região aqui. Nossa captação de leite é exclusivamente Santa Vitória do Palmar. Temos uma partida que faz o nosso produto em destaque aqui, que é o nosso doce de leite. E também vem um pouco para a região de Pelotas e São Lourenço do Sul. Para nós, estar dentro das espofeiras é uma vitrine, principalmente como um produto, como o nosso doce de leite, por ser um lançamento, aí as pessoas conseguem uma visibilidade maior do produto. Então, é muito importante a participação dentro das espofeiras. Eu represento a cooperativa de artesanato em lã com a lã de Arroio Grande. É uma cooperativa que foi fundada faz um ano, agora dia 19 de agosto a gente completou um ano de cooperativismo. São 20 cooperados e a gente trabalha basicamente com lã, palha e porongos e couro. Para nós é um espaço que é o que nos alavanca a ir para frente, porque sem esses espaços a gente não teria como mostrar o nosso trabalho. É o que nos ajuda a mostrar o nosso trabalho, a sermos reconhecidos. É através dessas feiras, principalmente organizadas pela Emater, que nos leva, que sempre nos dá ajuda, nos dá transporte, nos dá tudo para nos ajudar. Então, eu acho que é como a gente tem, como a gente representar o nosso trabalho, é através dessas feiras.